Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Mato Grosso, município de Confresa, próximo ao município de Canabrava do Norte também. Área total, 1.086 hectares, uma fazenda de dupla aptidão com excelente vocação para agricultura. Área aberta, 650 hectares quebrados e gradeando, sendo 500 hectares de pasto e 150 hectares com rebrota. Estágio tirado, área de aproveitamento total para agricultura. Altitude, 220 metros. Topografia plana e parte com alguns declines e declines. Teor de argila, de 20 a 25%. Tipo de solo, terra vermelha, terra amarela e terra preta. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.100 milímetros por ano. Logística, excelente acesso até a fazenda. 90 km de Confresa, 55 km de Porto Alegre do Norte. Documentação totalmente regularizada. Car Federal, Car Estadual, Geo, pronta para escriturar. Preço por hectare. Preço total. Condições de pagamento. 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Luiz Pereira, o endereço certo de Bons Negócios. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já, não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.